E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar como recarregar seu celular usando o crédito do Tik Tok, beleza? Já entra aí no aplicativo, ok? Espera um minuto, eu tinha que carregar. Aqui do lado esquerdo vocês vão aparecer esse cifrãozinho aqui dourado onde fica o crédito, né? Aí vocês podem estar escolhendo aí sacar ou recarregar o telefone. Eu vou mostrar aqui, tem qualquer operadora. Eu vou escolher a minha, vou escolher aqui a minha que é a da Vivo, né? Muito da hora, hein, galerinha? Aí também vocês têm a opção de sacar. Como a minha opção aqui, eu vou aproveitar aqui para recarregar o telefone, ok? Aí vocês vêm aqui, ó, recarregar o telefone. Aí aqui vocês podem ver meu limite tem R$16, né? Vou colocar R$10 de crédito, tá? Aí aqui vocês podem estar escolhendo a operadora, que eu estava falando para vocês. Vou digitar o número de vocês aí. Vou digitar meu número aqui, ok? Digitou o número, vocês vêm aqui embaixo aqui, escolhe o valor, né? Se é de R$20 ou de R$10, eu escolhi R$10 porque meu limite é R$16, ok? E agora é só confirmar aí. Muito fácil mesmo, galerinha. Espera carregar um minutinho para chegar a mensagem, avisando aí que... E o crédito foi... Aí, beleza? Chegou a mensagem, galera. Deixa um like aí, se inscreve.